Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Checkup. Vocês pediram e a produção do Checkup atendeu. Hoje nós estamos no curso de Estética e Cosmética da nosso Nesk pra falar de um tema que vocês pediram muito na caixinha de perguntas, hein? Hoje nós vamos falar sobre dicas de maquiagens, preparo e cuidados com a pele antes e após o procedimento. Deixa eu chamar pra cá a Aline Cardoso, que é quem vai maquiar a gente, trazer dicas e tirar dúvidas de vocês no episódio de hoje. Oi, Aline, seja muito bem-vinda ao nosso Checkup. Bom dia, obrigada pela oportunidade e vou trazer bastante dicas bacanas. Vamos lá então, pra gente começar algo que o pessoal tem muita dúvida, né? Como preparar a pele corretamente pra uma maquiagem. Qual que é o procedimento, Aline, do que a gente vai fazer hoje aqui? Certo. Para ter uma boa maquiagem, para ter uma durabilidade aí de um dia inteiro, né? Precisamos estar com uma pele bem higienizada e super hidratada, que é a peça-chave para uma maquiagem bonita e duradoura. Bora hidratar a pele, então? Vamos começar. Vamos começar, então. Pra você que tá ligadinho com a gente aí pelo canal do YouTube da Unesco TV, pelo Instagram da nossa universidade ou pela telinha através do Canal 20, Fique atento pra aprender muito nessa manhã com dicas preciosas da Aline aqui direto do laboratório do curso de Estética e Cosmética da nossa Unesco, que é uma estrutura incrível, hein? Lembrando que se você sonha em entrar nessa área, o curso de Estética e Cosmética da nossa Unesco é uma super opção. Fica aí a dica pra você. Bora lá então, Aline? Vamos iniciar. O que vamos fazer agora? Agora eu vou começar higienizando toda a pele da Elis, né? Fazer a retirada dessa maquiagem que ela já está, para hidratar e fazer uma nova pele. Bora fazer então. Vai contando pro pessoal aí como é que tá essa pele, hein? Esse produto que eu tô usando, ele é uma loção tônica 2 em 1. Ele é um tônico e ele também é um higienizador. Vamos fazer a retirada de toda a maquiagem. Que tava só uma basezinha hoje aqui, né? Então a gente retira tudo e é importante também a gente falar desse procedimento da higienização antes e após também, né, Aline? Exatamente. É pra ter uma para-saúde da pele, né? Não podemos de jeito nenhum estar ali dormindo com a maquiagem. Sempre usar um bom demaquilante. Se forem em lugares que não tiver acesso, um lencinho, aqueles de bolsa que tem hoje lencinhos de higienizadores com demaquilante. Um bom, uma boa água micelar também. Só com água e sabão não resolve, pessoal. Tem que ter o auxílio aí do demaquilante ou da água micelar. Super dica aí da Aline pra gente. E esses algodõezinhos aí que tu tá usando também é uma outra dica preciosa, né? Exatamente. Algodões em disco, né? Pra fazer a higienização. E depois sim, vem com uma boa sabonete facial com uma característica pra cada pele, né? Se a pele é oleosa, é um sabonete facial direcionado pra peles oleosas, se são peles mais secas, enfim. Independente se tava com maquiagem ou não, é importante fazer todo esse procedimento antes da maquiagem. Exatamente. Pra higienizar e também pra durabilidade, é isso? Exatamente. Se a gente vir aplicando todos os produtos da maquiagem em cima de uma pele que não está preparada, essa pele, ela vai craquelar, ela vai abrir. Não vai ficar bacana e vai transferir bastante oleosidade durante o dia também. E quando tu fala nessa questão de craquelar, é algo que muita gente sofre aí no processo da maquiagem. Fala, nossa, não consigo entender o porquê. A minha pele tá craquelando. Então, pode ter a ver com isso também? É isso. É uma pele que não foi preparada corretamente para receber maquiagem e também tem pessoas que acreditam que botando bastante maquiagem vai resolver. E não. É a quantidade de produto certo, né? Principalmente pra uma maquiagem durante o dia. É aquele famoso menos é mais. Ah, tá. E a dica, então, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar qual é a quantidade que ela vai botar. Agora, Aline, eu já vi muita gente falar, ah, que é legal colocar gelo, bolsas, né? Coisas geladas no rosto pra durar mais. Eu já vi até blogueira colocar, pasme, hein? Latinha de refrigerante assim, ó, tirar do freezer e colocar no rosto. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é verdade, Elis. Ali o gelinho, né? A compressa de gelo, ela reduz as aparências dos poros. Ajuda a dar uma boa desinchada na face. A melhorar o sensorial da pele. Uma dica que eu dou também, quando for fazer essas compressinhas de gelo, é se puderem tá fazendo chá de camomila e fazendo gelinhos para aplicar direto, ele é um bom calmante também. Vai tá ajudando aí. Não só no sensorial pra preparar pra maquiagem, mas também na saúde da pele, né? Chá de camomila, então. Faz ele, coloca na forminha de gelo, congela. E aplica na face. E aplica direto o cubinho de gelo ou coloca numa toalhinha, alguma coisa? Numa toalhinha, numa compressinha, até pra gente não ter o contato, cuidar pra não tá queimando essa pele, né? Principalmente agora no inverno, que a nossa pele fica muito mais sensível. Tá. E quanto tempo que a gente deve deixar? Varia muito. Uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Não é direto, né? Mas sim em períodos, aplicando. E até sentir mesmo que já deu uma boa melhora, porque é visível. Aline, eu acho que a gente vai começar hoje também na maquiagem falando de dois temas que muita gente tem e que, por sinal, essa apresentadora que está nessa cadeira neste momento, tem. Então o pessoal vai conseguir ver bem a diferença. Olheira e espinha. A questão dos corretivos. A gente deve colocar o corretivo antes ou depois da base? E aí também eu quero emendar a pergunta e pedir pra te mostrar depois pro pessoal a questão dos tipos de corretivo, porque tem cores que podem ajudar, né? Sim, exatamente. Na verdade, quando são que a pele está passando por algum processo de alvoroços de acne ou até mesmo uma pessoa que tem uma olheira mais persistente, a gente chama como camuflagem. Então essa camuflagem ocorre antes de aplicar as bases e os corretivos pra neutralizar a pele. Então, nesse caso, seria aplicado antes pra neutralizar. Quando é uma pessoa que tem uma pele que já não apresenta tanta acne, não tem tanto caso de olheira, aí sim, são depois da base, apenas pra dar pontos de luz, visagismo nessa pele. Na Elisa aqui eu já apliquei o hidratante. Sempre que a gente aplica um produto a gente tem que ter esse tempo de pausa, a gente não pode estar colocando um produto em cima do outro pra deixar esse produto penetrar mesmo na pele, oxidar e cumprir o papel dele. Aqui eu já passei um hidratante, lembrando que sempre um hidratante direcionado pra cada tipo de pele. Peles oleosas se hidratam sim. Geralmente, quem tem pele oleosa, acneica, procurar mais um hidratante à base de gel. A uai vera, a camomila na composição é muito bom. E pra hidratar e ter uma boa finalização, o hidratante primeiro com um tempo de pausa. Agora aqui na Elisa, eu vou vim com uma blindagem e ele é um sérum já também. Vai dar uma durabilidade melhor e vai dar um vício bonito no acabamento final da pele, tá? Dica preciosa então, usar o sérum. E tem a bruma também que o pessoal fala, né Aline? A bruma, ela é tanto, ela é hidratante também, tem várias características de bruma. Ela pode entrar agora, antes de eu começar a aplicar a base, pra dar uma selada em tudo que a gente passou nessa preparação e também no final pra também dar um acabamento bonito, tirar aquele aspecto de pó e também ajudar na durabilidade da maquiagem. E é algo que às vezes o pessoal se assusta, porque a make tá pronta e vem com a bruma, meu Deus, parece que vai molhar. Mas não, na verdade ela é assim mesmo e tem os seus benefícios, né? Esse é o papel dela, né? A gente passa ali, ela é líquida, né? É spray, a gente aplica, mas ela logo penetra e permeia bem na face, tá? Não precisa ter medo, inclusive pode caprichar. Pode olhar lá pra cima também. E o protetor solar, a gente pode colocar o protetor solar antes da maquiagem? Deve. O protetor solar, ele entra logo após a hidratação, tá? Hoje no mercado a gente já tem vários baby creams protetores com cores mesmo, que durante o dia é a melhor opção, principalmente pra pessoas com melasma, ele faz a maior proteção. E hoje em dia também, todas as bases nacionais, principalmente as nacionais, as importadas também, mas vamos falar um pouco do nosso mercado nacional, que ela já vem com um fator de proteção, 30, 45, então assim, é uma ótima opção. Então, às vezes tá num dia corrido, ah, não tô com o meu protetor na bolsa, mas tem uma base, um baby cream, ele já vai fazer esse papel, mas não deixa de usar. Bacana. E o que que vamos colocar agora? Agora eu ainda tô no sérum. Pode olhar lá pra cima. Sempre que for aplicar os produtos, sempre nesse sentido, ó, contra a gravidade. Pra gente tá estimulando também durante, né, todo dia. Isso é uma coisa que vamos fazer todo dia, então a gente já vai tá sempre, ó, estimulando a nossa pele, ó, pra cima. Sempre com movimentos pra cima. Tá, então, dicas preciosas com a Aline Cardoso aqui, direto do curso de estética e cosmética da nossa Unesc. Estamos aqui, direto da Pofucre, aonde fica o laboratório do curso, sem dúvida, é uma estrutura muito bacana, e você que sonha em entrar nessa área, né, esse mercado super promissor, tá aí uma super dica. Vem pro curso de estética e cosmética da nossa Unesc. Tá curtindo o Checkup Ojo? Interage com a gente aí no chat. Comenta aí o que que você gosta de fazer na tua maquiagem, se tem alguma dúvida, interage com a gente. E se tá interessado, não deixa de se matricular no curso de estética e cosmética, porque, afinal, a gente já tá se aproximando aí num novo trimestre, e você pode aproveitar essa super oportunidade. Vamos lá, o que que a gente vai fazer agora, né? A gente trouxe opções de corretivos com cores, que é onde entra a camuflagem, né? Verde pra peles com máquinas, espinhas. O amarelo, ele é mais indicado pra olheiras. Algum caso de roxinho, aquela olheira, ou até mesmo hematomas, que fez algum procedimento, enfim. Aí usar o tom, né, que é o salmãozinho ou o laranja, né? E a gente sempre vai testando na pele, vendo como que ele oxida, como que fica esse resultado. Hoje, né, Elis, eu vou usar... Aqui tem duas opções. Tem essa que tem todas as cores, e também os contornos de pontos estratégicos de visagismo. E tem também essa menor, que é só as cores mesmo de camuflagem. Que cor que vai ser agora, primeiro, então? Vamos lá. Ó, aqui na Elis hoje, eu vou usar muito verdinho, pra ajudar a camuflar essas acnes, né? Essas pontinhas que elas se encontram. E um pouco do amarelo também na olheira, pra ajudar a dar esse disfarce, né? Esse camuflar, ficar um resultado mais bonito. Aline, o ideal, então, é usar o corretivo com cor. Porque tem também o corretivo ali, mais clarinho, pra quem tem uma pele mais branquinha, como a minha, por exemplo. Aquele corretivo, não sei, é padrão, não sei se é assim que a gente diz. Aquele geralzão, né? Mas o ideal é que use esse aqui, não vai ter o mesmo efeito, então? Assim, ó, eu costumo dizer que na maquiagem não tem regras. É o que tu se adapta, porque o que às vezes dá certo pra mim, não dá certo pra Elis. Então, assim, não existe regra na maquiagem. Não é um padrão, é uma receita que você vai seguir. Você vai usar o que você se adaptar melhor. Ah, Aline, eu uso aquele com cor pra mim, que é um tom a mais, um tom a menos da minha pele. Sempre deu certo, não tem problema nenhum. Mas se você, às vezes, ah, vai pra um evento, quer alguma coisa mais elaborada, tem tempo, porque a gente sabe que o dia a dia é muito corrido, é uma ótima opção as camuflagens coloridinhas, tá? E assim, tu compra um produto desse, de uso pessoal, ele dura muito tempo. Então, assim, na hora do sufoco ali, do socorro, sempre vai ter o produtinho em mãos, tá? Legal. Vou aplicar aqui, ó, os verdinhos pra neutralizar aonde a gente encontra mais essa vermelhidão. Pouquinho produto, tá? Não precisa exagerar. Porque, às vezes, tem isso também, né? Se a pessoa exagera no produto, vai craquelar. É o que eu falo, não é a quantidade de produto. Se você usa muito produto, aparece linhas de expressão, rugas, que, às vezes, a gente não se incomoda durante o dia a dia, e depois de reproduzir aquela maquiagem, a gente começa a se incomodar. Então, não tem necessidade, tá? Até mesmo pra essa pele não estar transferindo e ficar confortável aí durante o dia inteiro. Aline, tu tá aplicando hoje com a esponjinha. Isso, não tem regra. Se eu quisesse vir aqui com o meu dedinho e aplicar aqui na Elis também, eu só ia passar um pouquinho mais de trabalho pra esfumar. Mas não tem problema nenhum, tá? Então, assim, vem com a esponjinha que tu vai usar depois, né? Com a base. E, ó, é mais prático. E aí tem a opção da esponjinha, tem a opção do pincel e tem gente que faz com o dedo mesmo, né? Não tem problema. Ó, aqui. Depois, quando eu vir com a base, ela vai neutralizar, ela não vai aparecer, tá? Agora, olha lá pra cima também. É isso. Ó, eu vou vir aqui um pouquinho com... Pra olhar agora é o amarelo. Só pra dar uma neutralizada. E, às vezes, quando a pessoa vê a cor, fala, nossa, será que vai dar certo? Mas quando coloca a base, né? Tudo sai. Tudo neutraliza e é incrível a pele que fica. O segredo é a quantidade, tá? Não exagera porque não tem necessidade. Além de tu estar gastando teu produto sem necessidade, tu não vai, às vezes, saber corrigir essa pele, né? Depois, na hora da base. Então, já deu pra aprender muito por enquanto. Vamos recapitular aí, ó. Fizemos todo o procedimento de cuidados com a pele antes, né? Ela já colocou hidratante, colocou sérum. Aquele mito que muita gente tinha aquela dúvida, né? Se colocava primeiro a base ou se colocava primeiro o corretivo. Ela colocou o corretivo primeiro, os corretivos coloridos. E o que que vem agora, Lini, na sequência? Agora, eu estou aqui preparando a base da Elis. Preparo a base. Como eu não estou com o produto pessoal dela, eu estou criando, né? Um tom pra estar aplicando na pele da Elis. E isso é muito legal que ela vai fazer agora. Porque, às vezes, a gente consegue fazer, né? Porque, ah, no verão a gente ficou bem bronzeada e depois vem essa mudança de estação. E aí, dá uma mudadinha na tonalidade da nossa cor. Às vezes, é importante a gente misturar as bases e criar a nossa própria base, é isso? Com certeza. Porque, às vezes, ah, chega no verão tu acaba comprando uma base de um tom mais quente. Porque a gente fica, costuma ficar mais bronzeada, né? A gente se expõe mais ao sol. Então, a gente compra um tom mais escuro. No inverno, a gente está mais branquinha. Ah, eu vou lá comprar. E acaba gastando com produtos, né? Então, assim, se tu já tem esses tons em casa e tu poder criar uma misturinha e testar, né? Sempre que for testar, sempre testar aqui, ó. Entre a bochecha e o pescoço. Muita gente tem aquele hábito de testar na mão, né? Porém, aqui é onde mais dá... Dá diferença. Aline, outra questão. Não só maquiar o rosto, mas maquiar o pescoço também. Queria que tu falasse pra gente um pouquinho disso. Sim. Depois, a hora que eu terminar aqui a Elis, eu vou sempre estar puxando um pouco pra cá. Pra não dar essa... Essa oscilação de cor, né? Que a gente fala. Muito legal. Tá curtindo o nosso check-up? Comenta aí no chat. Qual é o próximo episódio que você gostaria de ver no curso de estética? Em breve vem mais um episódio aí. Afinal, a gente está numa série muito bacana. A gente já teve aí o Escalda Pesca, a professora Bruna Baratielli, a professora Fran, que é a coordenadora do curso, está por aqui nos bastidores. E em breve ela vai contar pra gente qual vai ser o próximo episódio do nosso check-up. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Afinal, a gente aprende muito cada vez que vem aqui no curso de estética e cosmética. Tem alguma dica que tu quer deixar pro pessoal da aplicação da base, Aline? É produto pouco, tá? Nunca achar que bastante produto vai resolver. Muito pelo contrário, ele vai criar um encruste nesses vínculos, nessas linhas finas que a gente tem. E é uma coisa que vai incomodar, tá? Sempre é procurar uma base com uma característica, né? Na hora de comprar, pedir ajuda pra ali, pra atendente. Se é uma base mais oleosa, mais mate, mais sequinha, mais fluida. Pele madura, sempre optar por bases mais fluídas. E o legal também das bases fluídas, que eu indico sempre nos automakes, que é mais interessante, porque no dia a dia ela se comporta muito bem, e quando tu precisar de uma pele mais pesada, mais estruturada, tu consegue construir camadas, com ela. Então, tu não te perde. É muito legal. Tá, então. Dicas preciosíssimas com a Aline. Depois da base, o que que vai vir hoje aqui? Coloca corretivo de novo ou não? Então, aí é opcional. Pode olhar o aplicativo para mim, Elis? É opcional, porque a gente vai... Eu hoje aqui vou realizar um contorno em pó. Porém, poderia também estar fazendo com esse contorno em líquido. Como é uma pele para o dia a dia, ela vai acabar se tornando mais pesada. Eu vou ir para o contorno escuro, que é onde a gente quer afinar, dar um visagismo para essa face, às vezes esconder alguma coisa que incomoda um pouquinho. A gente consegue estar corrigindo isso na maquiagem. Eu sempre dou a dica de começar sempre com o corretivo escuro, o contorno escuro, porque depois, se caso a gente pesar um pouco a mão nesse contorno, a gente consegue estar corrigindo isso com o corretivo, né? Do tom da pele ou um pouquinho mais claro. Ó, a gente sempre vem com um tom, mais ou menos, né? ali olhando o que não é muito escuro, nem muito claro, que vai ficar bom na pele. Eu vou usar esse tom na Elis. Quando for pegar um produto que ele seja em pó compacto, nunca arrastar o pincel, sempre com batidinhas. E depois você precisar vir pegando mais produto, melhor do que... Tu acaba não pigmentando quando tu arrasta, né? A gente tu gastar mais produto que ele acaba esfarelando, tá? Ó, da raiz do cabelo em direção à boca, sempre deixa dois dedos. Se há um rosto que é muito, muito fino, nunca trazer reto. Trazer sempre ele pra abinha do nariz, tá? Porque quando ele é muito fininho, se a gente faz o contorno pra todo mundo, acaba afinando mais ainda o rosto. E esse é aquele truque que vai afinar, né? Eu adoro quando fazem esse truque em mim, porque eu sou aquela que acha o meu rosto muito gordinho. Então, esse truque ajuda bastante a afinar o rosto. E depois tem aquele truque do nariz, né? Sim, também. O corretivo, o contorno escuro, ele entra em todas as partes. A gente tem que mentalizar assim, ó, o que eu quero diminuir ou esconder? A gente sempre escurece, tá, Elis? O que a gente quer ressaltar, daí a gente vem clareando. E é incrível o efeito que fica depois. Porque quem olha agora, às vezes se assusta, como é que ela vai conseguir deixar tudo parelho, como diz na linguagem popular, né? Mas é incrível como depois fica, né? É, é uma construção, né? E eu sempre costumo dizer que dá jeito pra tudo. Não precisa se desesperar, que ir esfumando e às vezes com mais produtos a gente consegue. Agora, Aline, tu tá quase te formando aqui no curso de Estética e Cosmética da nossa UNESC. Eu queria que tu comentasse com a gente a importância da UNESC na tua vida, como é que foi a busca pelo curso de Estética e Cosmética pra te aperfeiçoar. E hoje, você tá concluindo o teu curso, mas já atua, né, no mercado do trabalho. Fala pra gente um pouquinho disso. Eu conheci o curso da Estética nas redes sociais, né? Que hoje é um divisor de água pra divulgar, né, serviços, enfim. E eu já trabalhava na área da Estética, porém eu precisava gerar uma autonomia, uma autoridade sobre o que eu vendia pra minhas clientes, né? E uma coisa que eu tenho pra mim é que quando tu estuda, é teu, ninguém vai te tirar. E é muito bom, né, a gente conhecer pessoas novas, a Estética, por semana, ela modifica, tem novidades, então a gente tem que estar sempre atualizada. E eu tô bem contente no curso. Já estamos aí quase em reta final e foi um divisor de águas pra mim e na minha carreira também. E o curso, ele é muito amplo, né? Uma das cadeiras é maquiagem, mas ele traz um mundo de possibilidades pra quem quer atuar nessa área que é tão promissora. Fala pra gente um pouquinho disso, das disciplinas que tu passou. Sim, o curso, ele entra desde a nossa imagem, né? Que a gente, como a gente vende beleza, a gente tem que estar sempre alinhada pra poder entregar o que a gente tá vendendo pra nossa paciente, pra ela chegar no nosso consultório, na nossa sala de atendimento, e ela vê realmente que a gente vende e a gente compra também o que a gente tá oferecendo. Então, é toda a parte, né, de saúde, principalmente, a gente aprende toda a parte de anatomias, enfim, porque é um curso da área da saúde. Então, é sério, a gente tem que aprender pra poder ir até onde a gente pode ir, os nossos limites, né? Onde acaba o meu serviço e começa de um outro profissional. E todas as áreas, embelezamento, a parte de cuidados, de peles, de doenças, né? Que é muito importante a gente poder estar sempre atualizado, até mesmo pra gente ajudar o próximo, né? Principalmente, que a gente tem que estar sempre cuidando, principalmente, da saúde do nosso paciente ou dos nossos clientes queridos, né? E se tu pudesse deixar uma dica pra quem sonha em um dia ser um profissional dessa área, né? Por exemplo, da maquiagem, qual que seria a tua dica, além do primeiro passo, que é procurar o curso de estética e cosmética da nossa UNES? É praticar. A prática, o dia a dia, o atendimento, o contato com o cliente todo dia, praticar, achar a mamãe, a prima, a vizinha, tons de pele. É na prática, gente. É no dia a dia que tu erra, é que tu aprende. Essa frase, ela é clichê, mas ela é muito verdadeira, assim. A gente nunca vai aprender se a gente não errar. E a gente não tem que ter medo e não desistir no primeiro erro, porque é ali que a gente aprende, né? Na próxima vez, eu tenho certeza que quando a gente erra, a gente não repete, né? Então, Aline, estamos em que momento agora da nossa maquiagem? Agora eu já tô aplicando um blush. Ó, apliquei o contorno, né? Da raiz do cabelo em direção à boca. O blush, ele entra um pouquinho acima do contorno, tá? Ó, sempre puxando pra cima pra dar esse efeito lifting. Pouco produto, lembrando que é uma maquiagem dia a dia, né? Uma auto-maquiagem. Então, só pra dar aquele ar de saúde mesmo. Se gostar, não tem barreiras. É o teu gosto. Ai, Aline, eu adoro um blush bem acentuado. Aplica blush, não tem problema. Não tem regras. E como não errar na hora da escolha do blush? O tom de pele mais, é... Foto tipo um, dois, que são aquelas peles mais brancas. Sempre puxar pra um tom mais rosadinho. Quando a pessoa, ela tem o fundo mais amarelo, tanto pra base quanto pra blush também. Daí ele já começa a ficar mais quente. Que são aqueles pêssegos. Blanchos mais quentes mesmo, né? Peles negras sempre puxando mais pra aqueles mais roxinhos. E na sequência, a gente vai pro olho, que é sempre aquele momento final. É o olho ou é a boca que é o final? Eu sempre gosto de terminar pela boca mesmo. Depois a gente tem dica também pra uma escolha de batom que vai se destacar mais com a tonalidade da pele da gente? O batom, ele é muito pessoal, tá, Elis? Eu digo que é do teu gosto, assim. Claro que, pela colorometria, né? A gente tem os tons adequados. Mas, por exemplo, os tons rosados pra ti fica lindo, como o vermelho também vai ficar lindo. Então, assim, é muito pessoal. Eu acho que a gente não pode ficar muito preso, assim, a manada. A gente tem que ser autêntica. A gente tem que ter os nossos próprios gostos, né? E o nude nunca sai de moda, né? É uma cor que já vem uma constância há bastante tempo, né? Não tem erro, tá? Aqui eu vou estar corrigindo a sobrancelha da Elis, ó. Com uma pomadinha. E aí, pra sobrancelha? Tem lápis de sobrancelha? Tem as pomadinhas? Tem a sombra de sobrancelha? Qual que é a tua dica nessa escolha? Eu sempre gosto de pomadas, né? Que seria um exemplo, né? Não necessariamente tem que ser essa. Mas eu sempre gosto de optar por pomadas, por quê? Quando a gente passa lápis no fio, a gente acaba perdendo o fio, né? No atrito ali que a gente gera pra tá fazendo o aplique do lápis, a gente acaba perdendo os fios. Então, assim, é muito... A gente sabe o quanto é difícil recuperar um fio de sobrancelha. E eu sempre opto, assim, por pastinhas, assim. A pastinha, ela vai dar aquele efeito mais natural? Exatamente. Aqui no teu caso, eu só usei mesmo um alinhador, né? Que é um gelzinho que ele alinha. Hoje em dia, no mercado, tem rímelos incolores também. E no olho, qual que é o processo agora? Agora eu estou, né, com o produto da base que a gente usou na Elis. Eu tô vindo aqui, ó, com batidinhas no olho dela pra tirar, né, uma corzinha de pele mesmo, pra ficar bem uniforme. E vou... Uma dica bem valiosa, tá? E rápido pro dia a dia. É a gente pegar o mesmo contorno que a gente usou. Vim com um pincelzinho chanfrado, que ele é esses mais gordinhos, assim, né? Pegar, ó, o mesmo contorno, com batidinhas, nunca de arraste. E vim aqui, ó, só gerando uma profundidade. Ó, o olho da Elis me permite vir na diagonal, que fica mais bonito. Só apenas mesmo pra dar um acabamento... Acordei assim, linda, maravilhosa. Ô, Aline, e tem algum truque, por exemplo, ó, pra dar aquela impressão que o olho é maior? Porque, às vezes, conforme faz, o olho pode ficar mais fechadinho. Cada anatomia de olho, né, gente, ela requer uma técnica. Tem pessoas que a gente não consegue, tá fazendo delineado gatinho, que não tem mesmo esse espaço de pálpebra pra aparecer, né? Acaba que a gente faz e não aparece. Tem pessoas com os olhos bem pequenininhos, a gente consegue dar uma amplitude. Tem pessoas que tem anatomia já daquele olhinho mais caidinho, e a gente consegue também dar essa proporção pra tá tá abrindo o olhar. O olhinho com delineado gatinho segue em alto e também tá na moda, né? Nunca sai, né? Aquele é clichê. Todo mundo ama. Ó, como ele já deu uma amplitude pro olhar da Elis. E são coisas fáceis que a gente consegue tá sempre colocando em prática no nosso dia a dia. Muito bacana, pra você que tá acompanhando o check-up, a gente segue aqui com os procedimentos. Estamos nos minutinhos finais do programa de hoje, já fazendo o olho. Daqui a pouquinho a gente fecha com a dica do batom. E é bom demais estarmos juntos nessa manhã, trazendo pra você muito conteúdo bacana, informações, dicas preciosas sobre aí maquiagem. Se tá curtindo, interage com a gente no chat e marca o arroba aí do curso de estética e cosmética da nossa Unesc. Manda também o aviãozinho aí pra um amigo teu, uma amiga sua, que merece acompanhar essa live com a gente. Pra finalizar... Agora eu vou aplicar uma máscara de cílios na Elis. Pode fechar o olhinho, Elis, que eu vou puxar. O outro lado também. Ó, quando acontecer, e acontece, tá gente? Quando o rímel suja um pouquinho embaixo, transfere... O segredo é deixar secar, dar continuidade à tua maquiagem, não mexe quando ele tá molhado. No final, antes de sair de casa, pega um algodãozinho, um cotonete, uma escovinha de cílios, só passa, com a mão bem levinha em cima, ele sai tudo. E até foi bom o que aconteceu, né? Pro pessoal poder acompanhar. Porque é algo que acontece na vida real aí também, né gente? Exatamente. Agora eu vou dar um contorno na tua boca, tá, Elis? Ó, esse é um lápis de boca. Eu gosto porque ele dá muita durabilidade. Durante o dia a gente come, a gente conversa e ele acaba não saindo, tá? Ó, vou vir com contorno. E depois a gente vem com o gloss. Fica um acabamento muito bonito. Dica bacana aí pra não esquecer do contorno. Exatamente. A gente tá chegando aí nos segundinhos finais do programa, eu quero chamar aqui no ladinho a professora Fran, enquanto ela vai pegar o gloss pra gente finalizar. Porque professora Fran, coordenadora do curso de estética, é um prazer a gente estar junto aqui mais uma vez pra poder conversar com vocês e trazer dicas preciosas pros nossos ouvintes e espectadores aí. E pra quem sonha em fazer o curso de estética e ser um profissional da área, um profissional de maquiagem assim, como a nossa aluna aqui. Qual que é a tua dica, prof? Deixa o teu convite. Então pessoal, você que quer trabalhar na área da estética, ou que já trabalha na área da estética e quer aprimorar os seus conhecimentos, nós estamos aí com matrículas abertas pra começar o segundo semestre de 2024. Temos turmas no período matutino e período noturno. E dentro do curso você vai aprender desde embelezamento, imagem pessoal, visagismo, estética facial. Então entre a limpeza de pele, microagulhamento, pilins químicos, estética corporal, pra você aí tá aprendendo a trabalhar com os equipamentos estéticos, como ultrassom, radiofrequência e a parte das terapias capilares também. Então tratar desde a haste do fio do cabelo e o couro cabeludo. E assim, colocando o batom, a gente vai finalizando o programa de hoje, gente. Ela vai finalizar pra vocês verem o resultado final aqui. Direto do curso de estética e cosmética da nossa Unesco, quero muito agradecer a nossa equipe da Unesco TV, Júnior Chargas, Luan, que estiveram com a gente aqui na retaguarda, Eduardo de Souza na nossa produção e a Aline, que foi quem nos atendeu nessa manhã especial. Acadêmica do curso de estética e cosmética, já tá quase se formando e já é, gente, expert no assunto. O orgulho da nossa professora Fran, nossa coordenadora, que vai chegar aqui com a gente do ladinho também pra essa finalização. Agora a Aline vai tirar os resquícios do rímel, né, que ficou. E a Elisa vai poder passar o dia muito bonito com essa maquiagem que vai durar o dia inteiro. Até a noite, né, Elisa? É isso aí, com os truques que foram feitos aí, vai ter muita durabilidade, né, meninas? Sim, apliquei só um pouquinho de pó solto na região dos olhos. E agora eu vou limpar ali o rímel. Porque foi aquela dica que acontece com todo mundo, vai colocar o rímel, muitas vezes borra, né? Então as meninas já fizeram o truquezinho final aqui. Se acontecer com você, já saiba como proceder, ó. Meio que finalizado, então, direto do curso de Estética e Cosmética da nossa Unesco. E o check-up especial vocês pediram lá nos nossos stories, nas caixinhas de perguntas, quando a gente lançou quais eram os temas que vocês queriam no nosso programa. A nossa produção atendeu e é com muita alegria que a gente se despede hoje, agradecendo o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Bom restante de semana pra você. Muito obrigada, Aline Cardoso. Professora Fran, gratidão. E a dica pra você é, vem pro curso de Estética e Cosmética da Unesco e você também. Um grande abraço! Tchau, tchau! E aí